Olá, você chegou aqui, cara, a preocupação de muitas pessoas é casa, né, cara? E você foi um cara que chegou também no desespero. E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diego, somos do canal Família de la Torre, somos de Presidente Prudente de São Paulo, estamos em Portugal há dois anos e seis meses. E hoje eu tô aqui com uma visita muito importante. Cara, hoje eu considero como um irmão meu, porque se conhecendo pela internet, olha que esse negócio é doido, né? Que hoje pela internet ela é tudo. Fiz uma amizade com ele já faz mais de um ano. Mais de um ano, já, mais de um ano. E eu tô aqui com o nosso grande amigo aqui, irmão, Rafael, né? Isso aí. Fala aí, rapaziada. Rafael tá aí hoje, nós aí em Portugal aí. Vim acompanhando já ele antes lá, ele estando no Brasil. No Brasil, né? Sempre perguntando dicas, tudo. E acabou chegando aí, tá aí, já tá há quantos meses aqui, Rafael? Cinco meses. Cinco meses em Portugal. Cinco meses. Que bacana, você passa rápido, né, irmão? Ah, caramba. Conversava e... Parece que foi ontem, né? Que tava falando, né? Como é que vai vir pra cá e tal? Ah, acho que eu vou. Acho que eu vou. Tô vendo aí. Tô estudando aí. Tô vendo os conteúdos aí. E acabou realizando o som, né, pô? É, cara. Realizando o som. É uma meta mesmo, mano. A gente botou na cabeça de mim. A gente só vê, quando a gente tá no Brasil, do lado aí que vocês estão, é meio algo inatingível. Quando você vê que é possível e consegue conquistar, cara, é muito bom, né? É outra coisa, né? É um sentimento inexplicável, mano. Cara, vamos lá. Se apresenta aí. Seu nome, todo mundo sabe. Rafael. Meu nome é Rafa. Eu vim aqui com a minha esposa, minha mãe, dois filhos, total de cinco pessoas. Chegamos aqui em abril desse ano. Em abril desse ano. Em abril desse ano. Somos de Duque de Caxias, lá do Rio de Janeiro. Você é lá do Rio de Janeiro? Duque de Caxias. Que bacana. Isso aí. É, eu percebo que tem muitas pessoas do Rio de Janeiro aqui. Tem, cara. Bastante. Tem uma galera legal aí. Vocês tem uma galera bem, eu sempre encontro bastante. Tem bastante. E vocês são uma pessoa muito simpática, né, meu? Que vocês chegam e vocês... O que eu tô falando? Conheci você pela internet e, porra, a gente tá aí até hoje, hein? Tá até... É igual de uma conta, né? Bem mais, porra. Bem mais de um ano já. Vocês é bem simpático e... Você chegou, foi em que data que você chegou? Ah, pô, foi em abril desse ano agora. Abriu desse ano. Foi em dia 6, dia 8. Você chegou no finalzinho do inverno. Finalzinho do inverno. Pô, mesmo assim, não tá? Pegou frio. Pô, caraca, rapaz. De você não conseguir botar uma água gelada ali, não. Tava frio. Se não tiver aquecedor, a gente mora. A gente é de Aveiro, né? A gente mora em Aveiro. Aqui é mais quente. A Vida é, pô, bem mais frio, meu. O norte é bem mais frio. Galera, pra quem não sabe, hoje, eles estão aqui no Algarve. Eles estão de férias, né? De férias, de férias. É, tá conhecendo, tá conhecendo o suco. O que você tá achando do Algarve? Pô, o que é isso, cara? Isso aqui é o paraíso, mano. Não, o que é isso, cara? Pegado 3 dias aí de sol quente. Rachando. Torando. E acompanha qual que é o seu Instagram. O Rafael também conta a sua história no canal dele. Apresenta pra galera o canal. Então, o arroba 5 por aí no Instagram. E no YouTube também, a mesma coisa. 5 por aí. Eu vou deixar na descrição. E lá tá tendo o dia a dia dele vindo pra cá. E ele vai soltar os vídeos, né? Porque ele é do Norte. É Norte. É do Norte. É Norte. É Norte, então. É pertinho do portão. Às vezes eu falo Norte. Mas não é Norte. É não sei o que. Não é Norte. Ali é Norte. Já fico pra caramba, é Norte. Eu falo, é lá pra cima. E lá no canal, ele já produziu bastante conteúdo da vinda dele pra cá. E lá vocês vão poder acompanhar, né? Essa viagem que ele fez pra cá. No Instagram dele. Tem várias coisas lá. Cerrado me realizou o sonho lá de vinho. Andou de jet. Dei de jet, virei o jet. Passei uma vergonha. Bebi água pra caraca. É muito bom, mano. Andou de jet ski. Teve uns passeios bacanas aqui. Conheceu a maior gruta. É da Europa, meu irmão. É a Europa inteira. A mais visitada aqui do Algarve, né? Gente pra caramba. Gente pra caramba. Entrou lá dentro. Nossa, top demais. Muito bonito, cara. Quem tiver oportunidade, irmão, não perde tempo. É, eu sempre falo. Quem vem pro Algarve, se não for lá, infelizmente, não vem no Algarve. Turista que não acaba mais. Tu vê umas línguas que tu não sabe nem que língua é aquela, mano. É muito maneiro, né? Chegou de bola. Ó, você chegou aqui, cara. A preocupação de muitas pessoas é casa, né, cara? Tá, tá. E você foi um cara que chegou também no desespero. Foi, foi. Mas teve um anjinho aí que salvou a ser. Eu já tava já com reserva de hotel. No Brasil, tudo certo. Só que a gente tava com aquela preocupação. A gente pensa assim. Não, chega, eu sou desenrolado, pô. Chega aí, eu consigo alguma coisa. Não é assim, mano. Aqui é diferente, cara. Aqui é diferente, mano. Aqui tem que ter... É contrato, é fiador, é um monte de calção. Aí, por sorte, a gente conheceu aí o Edson. O Edson. Cara, meu irmão, eu te agradeço pra caraca muito mesmo, Edson. O Edson, pra vocês terem ideia, hoje nós é parceiro deles. Hoje eles é uma equipe da Voar My Safe Flight. O Rafael trabalha com eles também. E engraçado que o Edson, ele começou a conversar comigo. É. Eu passei seu telefone, porque o Rafa trabalha até hoje com nós no canal, da família de Latorre. E... Falou, não. Eu sempre deixava o telefone do Rafael, pra você ver a confiança que eu já tinha nele. E ele via, conversava, porque a gente não tinha muito tempo pra responder. E o Rafa acabou, hoje, sendo parceiro da Voar My Safe Flight. Aí, quem conseguiu a casa, pra gente, foi o Edson. Mas, gente, deixar bem claro, o Edson não faz serviço. É, não faz serviço. Ele não faz serviço. Ele fez excepcionalmente porque a gente se tornou amigo dele. Fez na camada da área. Isso. O Edson somente a passagem mesmo. Só a venda de passagem. Porque você perguntou. Cara, você não sabe de novo a casa? Tem um senhor que eu conheço que... Ele procurou, mano. Ele tirou o pitch, mandou. O cara, pô, nossa, eu agradeço demais. Não cobrou nada, tá, galera? Não, não, não. Fez de coração mesmo. Ele gastou, porque ele pegou a gente, levou pra comprar as coisas de casa, levou pra lá e pra cá. Então, pô, você tem que agradecer, mano. Gastou pelo estilo, o tempo dele pra caramba. Cara, a gente boa demais. Muito. E você chegou e foi pra essa casa, é em Aveiro ou é a aldeia de Aveiro? O Rapaz Oliveira de Azemex. É uma aldeia, é uma aldeia. O pessoal não gosta de falar que é aldeia, não. Mas é aldeia. É aldeia. É aldeia, é aldeia. Você vai afastar a aldeia. O pessoal pensa que tem índio, tem a cor toda, não é? Não é só um lugar afastado. Mas é afastado pra caramba, com força. Aí tu sobe mais, é assim. Não tem nada. Não tem nada. Mato milharal, plantação. Você ir no mercado, alguma coisa? Não, só tem casa, cara. Só tem um restaurante e uma padaria. Mas a padaria nunca tem pão. Não tem pão. E pra ir pro mercado é quantos quilômetros? Cara, é uns 5 quilômetros. 5 quilômetros. Só de carro, cara. Não mora no centro de Portugal, nas cidades, tem que ter carro. Tem que ter carro. Tem que ter carro. Não tem condução, não tem Uber. Você tem noção? Não tem Uber lá. Não tem Uber. Não tem Uber. Aqui em Buda também não tem, não. Não tem Uber, não. Então, é bom você falar isso porque você tá lá até hoje, né? E você é agradecido de estar lá até hoje. Cara, o nosso lugar é bom, a casa é ótima. Eu não gosto de entrar nesses detalhes, mas eu vejo muita gente que tá chegando e não tá ficando. Porque às vezes com a região que ele vai, não tem nada. Aquilo que a pessoa sonhou em chegar aqui e ver os vídeos, né? Que a galera nos mostra o paraíso. Chega aqui e vai pra uma aldeia, que é onde encontra a casa. E acaba não ficando aqui. E o que você conta da experiência quando você chegou? Eu lembro que você mandou mensagem pra mim meio que desesperado. Tava. Porque o serviço não tava conseguindo, por questão de lugares e tal. Quando a gente tá no Brasil, a gente imagina que a gente vai chegar, vai tirar o documento e no outro dia já, porque muito vídeo na internet, a gente ensina isso, não é assim que funciona não, cara. No outro dia já tá trabalhando, tira o documento no outro dia já tá trabalhando. Não é. Principalmente quem não vai pra área de construção, tem um processo que é feito. Vai nas agências, faz o cadastro, faz a entrevista. Daí pra você ser contratado, a vaga tem sobrando, isso é real. Tem muita vaga aqui. Só que demora umas duas a três semanas pra você começar a trabalhar. E você tem que ter o pataco ali. Tem que ter pra ficar indo e montando. Pra se manter. Pra se manter. O aluguel não para, o aluguel não para, o aluguel não para, a internet. Ainda mais a gente que vem com filha e tal, mas não, gasta com força. A gente tem que montar a casa, caramba. E tem que ter carro. Não adianta. Sem carro você não consegue nem nas agências de empresa se cadastrar. Não dá, não dá. Não dá. Aí o que acontece? Então, demorou pra conseguir, demorou assim, em termos, né? Que foi logo em seguida. Pra começar a vir as mensagens, oferta de serviço. Hoje a gente repousa a oferta de serviço pra caramba, caramba. Muita. Mas demorou de não botar. Você demora aí. Entre você chegar e você realmente começar a trabalhar, que não seja em construção civil, seja registrado com contrato, é três semanas, mais ou menos, aí um mês. Até entrar o primeiro euro, mas não são 60 dias. Só gastando todo dia, todo dia. Tem que ter o pataco ali pra te manter. E é o que acontece com muitas famílias que chegam, né, mano? É, mano. O pessoal acha que já com mil euros, mil e quinhentos euros, dá pra começar a casa. Se vier sozinho. E você entrou no desespero. É, entrei, mano. Até eu lembro o que eu falei. Eu tinha que fazer um avanço descer e tal. Isso é bom você falar porque... É, pô. É. Quantos que você veio? Por quantos? Três mil e duzentos euros. E você entrou em desespero. Pra cinco pessoas. Pra cinco pessoas. Isso com casa já certa já. Casa paga. É, o que você indica pra galera hoje? Cara, de quantidade? De quantidade. Cara, tipo, o cara sozinho. Pela experiência que você passou, que esses três mil e centos que você chegou com a sua família, com casa já alugada, despesa de comida, tudo, tudo. O que você passa pra galera, tipo, mano, pelo desespero que eu tive de serviço, que é de um mês a sessenta de dois meses aí, pra você conseguir receber um salário integral inteiro, que às vezes você entra na empresa, igual ele falou, trabalha 15 dias e recebe só os 15. Só os 15 dias. Aí o aluguel já é alto, tem que vir, então não consegue pagar. E o gasto, coisa importante, né? Ninguém aqui em Portugal recebe auxílio de transporte não, é do teu bolso. Ah, do teu bolso. Ou seja, você vai ficar 30 dias e não voltando pro serviço gastando combustível do teu bolso. Combustível do teu bolso, alimentação do teu bolso. É bom você falar isso porque o transporte só funciona, galera, em Lisboa e Porto. É, não adianta, cara. Não adianta. Ah, tem cidades aí grandes que funcionam, mas funciona mesmo, metrô e tal. Você ir trabalhar de metrô, de ônibus, é cidade grande. E dependendo do lugar, a empresa nem contrata, cara. Se você não tiver meios de condução própria, eles perguntam isso na ficha de cadastro lá. Se você tem meios de condução própria, senão não te contrata, já é descartado. E o que você fala pra galera sobre essa experiência sua de quantidade de dinheiro? Eu vou te falar, se o cara vier sozinho, vou botar duas situações, se o cara vier sozinho, ter um casal, pra ficar num quarto, arrendar um quarto, pra começar a trabalhar e vir, uns 1.200, 1.500 euros. E isso pra economizar. Sem filho, sem filho, pra economizar, que vai vir pra um quarto onde vai estar tudo em curso. Isso fora aluguel. Se eu vou botar com aluguel aí, tem que ser no mínimo, no mínimo, 1.500 a 2.000 euros. No mínimo, casal, sem filho. Com filho, cara, que eu tive que montar casa, tem que comprar carro. Às vezes pega casa que não tem móveis. Exatamente, então, cara, no mínimo, assim, vamos botar assim, não, o cara tá aqui no vídeo de qualquer jeito. Cara, 4.000 euros. Pra cima. É, rapaz, isso é o mínimo do mínimo, mínimo, total, mínimo total, mano. Isso num caso, se você, o certo mesmo é pra tu ficar dois meses tranquilo, entre comprar carro, montar casa, você tem que comprar roupa de cama, talher, prato, tudo isso, então, botar internet, cara, tem que ver os cinco pontos, mano. E legal porque com esse novo visto que tá pra sair, vai ser nessa faixa, galera. Vai. Vai ser nessa faixa que você vai ter que comprovar aí pra você ficar aqui. Ah, Diego, mas eu vi que não pode ir com a família ter. É pra vocês verem, mano, que vocês vão ter que ter um custo pra se manter aqui. Tem. É bom, vai ser um visto bom, que vai poder te dar uma oportunidade de você entrar aqui. Mas as coisas aqui não é brincadeira, mano. Não. Aqui tudo você tem que pagar. Tudo pago. É tudo, você tem que... É tudo dinheiro, cara. Então, a chegada é bem importante. E outra coisa que a galera não fala, mano. O custo de renda bate firmão, cara. Bate firmão. E aqui é chamado... Um projeto chamado IRS é descontado na fonte. É. Então, se você não tem filho, cara, é... Tu ganha... Ah, ganha 1.100 euros. O governo vai... E a morte, mano. E a morte é uns 300 euros teu, filho. Fácil. Agora, se tiver filhos, é amortizado. É menor. Tu ganha 1.200 euros, vai receber aí uns 880, 900 euros. É porque esse negócio de relativação sobre o dinheiro atrasal, não vai ter muito corte aqui, não. O que nós aqui é realista. Não tem esse negócio de ficar cortando, não. A gente fala assim porque é complicado. Quando fala aí... Ah, mas você tem canal, você sabe que eu acho que a maioria das perguntas é quantos que eu tenho que levar, né? Não é? É, é, é. É direto. É difícil a gente falar certo porque a gente não sabe como você vive. Relativo, relativo. Às vezes você é uma pessoa que vive no Brasil numa classe alta e gosta de viver bem, quer chegar aqui e já viver... Quer passear. Quer um apartamento melhor. Que já não come as coisas de marca branca. Os filhos têm que andar com roupa de marca. Então as pessoas que vêm, né? Que vivem essa vida aí no Brasil e chegam aqui e querem manter, tem que trazer grana, cara. E, irmão, uma coisa que é legal falar também, mano. Porque muita gente é isso aí. Tem preconceito de falar que mora em aldeia e comprar... Tá com vergonha de comprar coisa branca, marca branca do mercado. Meu irmão, é bom igual as outras. Exatamente. É bom igual as outras. Lá em casa é marca branca direto, né? Então é difícil falar assim, igual o Rafa, 4 mil. Ele tá falando 4 mil da experiência da família dele e que, tipo assim, você, tipo, vê que é igual a família dele. Cara, 4 mil, mas tá vivendo o básico. Tá vivendo o básico. Tipo, pra começar a vida do básico, comprar um carrinho. Você tem que comprar um carro, você vai... Ah, eu achei um carro a 700 euros. Pô, carro bom tá inteiro, 700 euros, legal. Você vai ter 200 de seguro, você vai ter a taxa de transferência. Então, por baixo aí, por baixo, um carro a 700 euros vai sair pra você por mil euros. Então, vai passar pro seu nome. Você entendeu? Tem que colocar isso na balança. Exatamente. Então, é muito relativo você falar, Diego, tô indo com pouco, 4 mil é muito. Cara, o que você for vindo, você tem que saber que você tá ciente e ter a responsabilidade que você tá vindo com pouco. Pra não chegar aqui, pô, não consegui ficar lá porque as coisas lá é caro e que não sei o quê. Mas o negócio é, você trouxe só isso. A gente fala, traga o máximo que você pode, cara. Porque é muito importante. Eu sempre falo que quem traz um dinheiro bom, não sofre muito. Não sofre muito, não. Entendeu? Consegue dar ali uma cortada, alguns negocinhos que você dá pra diminuir. Agora, quem traz pouco, eu sempre falo, vai sofrer um pouco. Se você tá preparado a sofrer, né? Sofrer ali. Sofrer assim, né? É, passar vontade. É, passar vontade no começo, né? Se quer ir no centro comercial ali de Aveiro, quer ir pra Porto passear. Não dá pra dar uma passeadinha, né? Tem que visitar os produtos turísticos já de cara, porque boa é muito bonita aqui, cara. Exato. Aqui é incrível. Então assim, mas consegue. Mas depois a gente vai trabalhando. É, depois vai começando a entrar no euro e você vai conseguir. Quando começar a ganhar em euro, não, não. Aí o negócio começa a fluir. Porque no começo a gente chega e a gente tá gastando em real. Já tá convertido. Cara, e cinco meses que você tá aqui, você já tá no Algarve, né? É difícil, eu conheço pessoas que estão lá no norte, lá, que não conseguem nem vir passear. Cara, a gente é cinco por aí porque a gente gosta de meter o pé, né? É, isso aí, mano. A gente gosta de passear, né? Tem que buscar experiência. Toda semana a gente tem um lugar diferente. Você hoje tá tendo uma experiência aqui no Algarve, até de arrendamento a gente anda conversando aqui no Algarve. Ele tá tendo a noção de Portugal. Isso é bom. A pessoa que tá em Portugal rodar os cantos ali pra saber a experiência. Futuramente ele quer vir pra cá, viver aqui, já sabe como é que é. Ele tem um canal no YouTube e hoje ele pode falar, não, eu fui no Algarve, eu sei como é que é, eu sei os preços, eu fui nos restaurantes. Então, tipo assim, é uma baita boa experiência. E cinco meses que você tá aqui, o que você acha, assim, que, cara, vale muito a pena? Vale, velho. Pô, que isso, nossa, demais, cara. Em cinco meses aqui, a gente, assim, eu falo pra vocês, a gente veio preparado pra passar perto durante um ano. Na cabeça da gente, a gente ia demorar um ano pra começar a conquistar as coisas. Andar. Irmão, demorou um mês pra começar o trabalho. No segundo, os três já estavam trabalhando, porque aí eu, minha mãe e minha esposa já estavam trabalhando e negando ter a proposta de trabalho. Você vê. Tá show, é o tempo todo, manda mensagem, fazendo pressão. E-mail, e aí outra coisa, né? SMS e e-mail funciona como se tivesse falando com você, cara. Funciona muito, é verdade. Funciona, então tu responde e fala ali pra empresa ali, pela SMS mesmo e resolve tudo ali. Então, assim, vou botar que em dois meses foi o primeiro aperto. Depois ali, meu amigo, a casa tá toda montada, o carro tá em dia. Então tá tudo certinho, a gente passeando pra caramba. Toda semana a gente tava um rolê diferente. Eu nunca imaginei que, pô, em cinco meses eu tava passando no Algarve, andando de Etquina, na Praia da Luz, no Beladio, nossa, mano. Tem poupadação, cara. Por isso que eu falo, né? A galera não pode desistir, né? Não, não, não desistir não, que vale a pena, rapaziada. Vale a pena demais. O país é maravilhoso, cara. Segura nossa absurda, cara. A gente tava em Lagos ontem. Cara, eu não vi GMR. Tudo, a gente tá pra caramba. A gente andando todo mundo com celular na mão. De boa, tranquilo. De boa, pode fumar. Gente, gente pra caramba e sem risco nenhum, cara. É incrível. Com a tranquilidade, né, meu? Enorme, né? Uma parada que eu gosto de falar muito, mano. Faço uma história lá do Instagram, a gente tá de jogo de erro. Todo dia a gente faz história. Mas, cara, banco não tem porta-diretória, não tem segurança. Tu entra como se fosse uma loja de roupa, mano. Diferente, mano. Totalmente, cara. Por isso que eu falo, cara. Tem gente que fala, é, mas vocês não foram pro lado pior de Portugal. Sim, eu entendo. Nós entendemos que tem uns lugares em que é meio complicado em Portugal. Mas, pô, eu vim lá de São Paulo. Já rodei o Brasil inteiro. Eu vi o crime. Eu vi o crime de perto. Eu vi as coisas ruins de perto. Ele vivia no Rio de Janeiro. Ele sabe onde você morava lá também. Não era... Não, amor. Só um botão da lado, não. O estranho é alguém no tecido soltado lá, cara. Então, aí você chega aqui, cara. É muito seguro. É um país seguro demais, mano. Eu fiz uma história, mano. Você chegou lá no Instagram que o carro forte, que era uma van verde. Aí eu fui abastecer. Eu falei, caralho, você é um carro forte? Não tem segurança nenhuma. Molhou tudo. Aí desceu. O cara sozinho, com uniforme, sem arma, sem colete, tomando um cafezinho ali, com o cigarro dele no posto do lado ali. Assim, parado tranquilo. E a van, tampada de malote de dinheiro. Caralho. Tranquilo. Não tem perigo, cara. Assim, não é que é 100% absoluto. Não existe 100% de nada. Mas, cara, para você ver o nível de segurança. O nível de segurança. O cara trabalha sem colete, sem arma, com uma van cheia de dinheiro, sem blindagem, doido. E está aqui é um privilégio, né, cara? Porque você pode ficar à vontade com seus filhos, você passeia, você gostava falando, você estava em Lagos ontem à noite, andando de boa. Sem perigo nenhum, cara. Celular na mão, tranquilo. Os filhos podem soltar até a mão, os filhos andam tranquilos. Isso é muito bom, mano. É diferenciado, mano. E cinco meses que você está aqui, já tem seu carrinho. Tem, tem. Sua casinha imobiliada. Casa imobiliada. A videogame já comprou para as crianças, já comprou no TV, os móveis. Hoje, sua mãe, sua mulher trabalha, você trabalha, você trabalha no home office, né? Home office, eu trabalho de home office, eu saí do emprego do home office. Lá desde o Brasil você já mexeu com tudo. Eu fazia isso no Brasil, eu achava que aqui não ia dar, pelo que eu ganhava no Brasil. Só que chegando aqui, aí a gente ofereceu outra oportunidade e eu fiquei... Cara, e você trabalha com várias coisas, né? Porque é design, né? Design, parte de design. Edição de vídeo. Você cuida... Aí com o Edson, a guarda mágica principal. Trabalha com o Edson. Pô, acho que se tem oportunidade ali. É, pô, o Edson, nossa, nota mil, tá? Tá na descrição, tá? Quem quiser fazer uma cotação, tá aqui, só clicar. Rapaziada, aí vai atender vocês muito bem. Suporte excepcional. Top, não tem nem o que falar. A galera lá no Instagram e a daqui também já... Eu acho que é o principal, cara, a gente sempre fala o suporte. É o suporte, é... É diferente, né? A galera meio que meio que fala assim, mas a galera sabe que tem uma diferença quando você compra numa companhia, né? É, tem. A companhia você compra lá e o robôzinho não te responde. É, pô, é isso aí, exatamente isso aí. Agora o suporte tem um acompanhamento até o fim, né? Individual, né? Isso aí, um acompanhamento VIP. Então cinco meses já tá tudo aí tranquilo, tudo estabilizadinho, trabalhando, organizadinho. E as molecada? Pô, tô adorando, cara. Pô, minha filha agora, minha filha tá terminando de... Você tem uma filha de 13 anos, adolescente, pô. 13 anos, é, adolescente, adolescente. E o que que ela acha da escola? Tá adorando, tá adorando. Tem os colegas dela, agora ela só tá adolescente, né? Ela quer andar com meus colegas. É amiga, é amiga, é amiga. Mas tá aí, vai ter aula agora. A gente aqui iniciou no Letivo em setembro. Em setembro. Ela vai começar agora. Ela vai ter aula agora, ela tá batendo de inglês. Já tava batendo. Ela batendo inglês, tava batendo bem pra caramba. E agora vai ser inglês e francês. Isso é ótimo. Na escola. Não é assim que é igual a gente tem no Brasil que... Ah, qualquer coisa não passa. Não, mano. Tem que estudar mesmo. Tem que saber falar real mesmo, entendeu? Isso é diferente demais. Coisa que lá no Brasil, lá onde você vivia lá, até eu... Você teria que gastar muito. Muita grana. Muita. Muita grana e, tipo assim... Pra mandar seu filho sair de lá. Porque não tinha como ele fazer curso lá e ficar lá. Não, não. Porque aí não pratica, né? Não pratica não. Aqui você já pratica. Aqui, dependendo do lugar que você for, a menina até aquela hora que a gente tava no caiaque, foi devolver o caiaque, ela começou a falar com a gente em inglês, achando que a gente era estrangeira, né? Oh, é estrangeira. Ah, o português é português. Eu tava me sentindo aqui agora, a partir do momento falando inglês. Aí, uma menina dessa de 13 anos, tem essa vivência aqui, pratica muito rápido, mano. Pra aprender coisa... Dois tempos. Rapidinho, mano. E o menino se adaptou. E o menino tem quantos anos? Tá com sete. Sete anos, cara. E, cara, gosta pra caramba, mano. Da escola. Eu perguntei se quer voltar para o Brasil. E como é que é ela na aldeia? A escola é lá na aldeia? Não, a escola do menino é na aldeia, que é pé, é próximo, um quilômetro de distância. O da menina, da minha filha, não. Já é cinco quilômetros de distância. Parece que é perto, mas não é. Porque a pé não dá pra ir. A pé é longe demais. De carro é perto. Aí ela vai de ônibus, a gente paga a passagem, ela vai e volta. E o menino é a carrinha que vem buscar. Entendi. Tudo no jeito. Tudo no jeito, tudo no jeito. E tudo isso em uma aldeia está vivendo tranquilamente. Isso é bom. Isso é exemplo. Por isso que eu estou falando. É exemplo de humildade, de pessoas que veem mesmo com vontade de viver em Portugal. Não veem por causa de, ah, Lisboa é lindo. É lindo tudo, mas não veem maravilhado. Deslumbrado. Deslumbrado. Vem pra tirar. Tem muita gente que vem. O cara vem pra viver mesmo. Trabalhar. Dar uma vida digna pra família dele, sabe? E é exemplo. Segurança, cara. Segurança. É exemplo. Porque onde ele mora e onde eu moro, eu sei e vejo, a galera não fica. Não fica. A galera sai fora. Porque é pequeno. Não tem um shopping. Não tem um mercado bom. Não tem. Então, isso é exemplo. Isso é exemplo. E é da palavra de cara. Pessoal, a gente sempre fala, cara, bato muito na tecla. Tem que separar dinheiro pra vir com carro. Se você não sabe dirigir a prende no Brasil, tira a carteira e depois vem. Com o carro, tudo fica perto. Sem carro mesmo, tu tá isolado. Você não é nada aqui. Não adianta. Eu falo. Um ponto negativo de Portugal aí, o transporte é meio fraco. Ele funciona, muito fraco. Eu tenho questão de funcionário. Eu até entendo isso. Que não tem. Então, a rota fica um pouco mais longa. Tipo, se vai esperar um ônibus, é duas horas pra você esperar um ônibus. Três horas. Não tem, né? E você arruma um serviço que entra às oito e não tem horário. Então, falha um pouco. Isso aí. E a dica que ele dá é que você tem que ter um carro. É. Tem que ter um carro. Uma moto. Só que a moto aqui é o preço do carro. É o preço do carro. Não acontece. Cara, agradeço aí pela sua atenção. Você tá aí. Tô felizazço que vocês virem aí passando os dias com nós aí. Isso ajuda muito. Eu tava falando com eles que a gente às vezes precisa de amigos próximos, assim, pra animar mais a gente. É. E o bacana deles que ele mora tudo perto lá. O seu, o Edson. É, mano. O primeiro vídeo mexe lá pro Edson lá. Ó, vamos cair uma carne aí. Cair uma carne. Isso é muito bacana. Isso fortalece muito. É 20 minutinhos da casa lá. 20 minutos. E tô agradecido demais, cara. Obrigadão mesmo por ter vindo aí. Sempre, irmão. Tá ligado que você pode contar com nós aí. Porque depois é o seu, o Edson, a família do Edson. E é isso aí, mano. Então eu vou deixar aqui as redes sociais pro Rafael. Pode acompanhar lá. Todo dia ele tá no Instagram. Todo dia. O canal dele é bacana aqui. Cara, dá ditas. Passeios. Fala da família. Sobre tudo ali que ele vive aqui em Portugal. Beleza, rapaziada? Se você que não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa seu like. Comente aí o que vocês acham. Experiência de vocês. O que vocês estão achando. Você que também é recém-chegado. Se tá bacana, se não tá. Você que tá aqui muito tempo também. Deixa aí sua experiência. Uma dica, né? Sempre tá ajudando, né? Um vai ajudando o outro ali nos comentários ali. Isso aí. Isso aí. Isso é muito importante. Cara, obrigado mais uma vez. E tamo junto, rapaziada. Um beijo no coração de cada um. E tamo junto. Valeu.